Meu povo, eu vou trazer hoje mais uma polêmica envolvendo o prefeito Augusto Ferraz. É isso mesmo. O prefeito Augusto Ferraz contratou o secretário aqui de Iranduba. O secretário, eu acredito, que é o senhor Július. O Július, marido da Ratschelle, o pai do Cris. Por que eu estou falando isso? Porque o Július tem dois, três trabalhos, ele trabalha em várias empresas diferentes. Da mesma forma, o prefeito está fazendo aqui no município de Iranduba. O secretário de Iranduba é um professor afetivo da prefeitura de Manaus. Por que eu estou comparando? O cara tem dois empregos. O prefeito fez uma parceria, ou seja, um câmbio entre o prefeito Davi Almeida de Manaus com a prefeitura de Iranduba. O vereador Luiz Carlos Velhos, na sessão da última terça-feira, ele trouxe esse caso à tona. Inclusive, ele mostra documentos assinados pelos dois prefeitos, Augusto Ferraz de Iranduba e Davi Almeida de Manaus. Vamos acompanhar os detalhes na palavra do vereador Luiz Carlos Velhos. Vossa Excelência, juntamente com Altemar, vai iniciar o ano letivo, sem entregar uma reforma de escola, sem merenda escolar, conforme publicação em diário oficial, sem transporte escolar, sem melhorias de ramal, há um ano. Prefeito, que vergonha, peça para sair, vá-se embora. Vá-se embora, junto com o seu secretário, que está recebendo dinheiro lá de Manaus, do senhor Davi Almeida, está aqui. O ofício de número 506, barra 2021, assinado. Pode dar o close, close, ok, beleza, Ferraz, assinado, Davi Almeida, obrigado. O prefeito teve a cara de pau de pedir a disposição de um secretário municipal das duas cadeiras que ele recebe na prefeitura de Manaus. O próprio secretário que acusa os serviços gerais, a merendeira, o vigia, o administrativo, de serem vagabundos que não trabalhem. Que o prefeito só reconhece quem trabalha, quem é que está desonrando o concurso. Está aqui as documentações, o senhor está recebendo, é, pela prefeitura de Manaus. Pede, passa aí, faz um favor. Vai cuidar das suas cadeiras efetivas. Não pode haver convênio entre prefeituras de CD profissionais. O senhor sabe disso. E o senhor teve a ousadia de pedir, senhor, a queimar. O que vocês acham dessa situação? Deixe o seu comentário para a melhor distribuição do nosso trabalho. O portal que leva a marca da verdade e a assinatura da transparência. Aqui o povo tem voz.